Andei, 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 olhando para trás Focado no passado que vivi Mas hoje eu olho pro futuro Pois encontrei um novo caminho Jesus Cristo é o caminho A verdade, a vida Jesus Cristo é o caminho A verdade, a vida Erei mais de uma vez E ainda vou errar Mas meus erros não definem quem eu sou Não sou dominado pela culpa Pois encontrei um novo caminho Jesus Cristo é o caminho A verdade, a vida Jesus Cristo é o caminho A verdade, a vida Quem com Ele anda, vive Sem condenação Em seus olhos A bondade e aceitação Ele me conhece como realmente sou Nessa graça Nessa graça Nessa graça Que deleito e confiante Vou Jesus Cristo é o caminho A verdade, a vida Jesus Cristo é o caminho A verdade, a vida 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 A verdade, a vida